Bom, nesta quinta-feira, dia 17, tem mostra de dança solidária em Divinópolis. Tango, forró, samba de gafieira, são alguns dos estilos que serão apresentados. E a Aline Fonseca tem mais informações. Aline? Será uma apresentação única aqui no Teatro Zina Gravatá, da mostra Dance Mais. E olha só, é para encantar os participantes e ao mesmo tempo despertar o interesse pela dança. É de nascimento, é o organizador e há mais de três meses está preparando a turma que vai se apresentar logo ali naquele palco ao fundo. Serão quantos estilos? Serão vários estilos, né? Forró, samba de gafieira, tango, zuque, flamenco, ritmos. Então serão vários estilos e apresentações lindas. E a idade desses dançantes também é bem variada e mostra que a dança é para todos, Ed. Isso, a dança é para todos. Nossos alunos são de várias idades. A dança atingir várias idades. Então é importante dançar e ser feliz. E para ser feliz, pode também ser feliz e solidário. Como participar? Isso, nosso projeto é viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, com apoio da Secretaria de Cultura de Divinópolis. E basta trocar através de um quilo de alimento, que será disponibilizado pela entidade Vila de Nazaré. Vamos fazer as doações diretamente para lá. E as pessoas interessadas que estão nos assistindo, onde elas devem fazer essa troca? Pode trocar diretamente na nossa escola, né? Fica na Antônio Limpo de Moraes, número 216. Obrigada pelas informações. Gente, então dança mais. Será uma apresentação aqui no Teatro Zina Gravatá, no dia 17 de outubro, a partir das 7h30 da noite. Eu volto com você. Valeu, Aline. Obrigado.